O minoxidil tópico é utilizado para tratar alopécia androgênica e outras formas de quedas capilares. Muitas pessoas também utilizam para o crescimento de barba e sobrancelhas. Por ser um potente vasodilatador, ele aumenta os nutrientes no bulbo capilar, mas só é efetivo quando o folículo está ativo. Caso contrário, não obtém resposta no tratamento. Consulte seu médico dermatologista para identificar o tipo de alopécia que você tem. Existem tipos que necessitam de suplementos vitamínicos, entre outros medicamentos. Por isso, há importância de identificar qual é a sua necessidade. A vantagem do minoxidil manipulado é porque podemos associar outros ativos que estimulam o crescimento capilar. Também, usar o melhor veículo de acordo com a região a ser aplicada. Consulte seu médico ou farmacêutico para esclarecer suas dúvidas. Gostou desse vídeo? Compartilhe, curta, comente, se inscreva no canal do YouTube da Farmave e do Correio Nogueirense. E aí E aí E aí Obrigado.